Entrei Eu só escutava, eu era o bicho da república Agora tomo um isque, vodka e marula Agora eu sou veterano Deixei de ser calouro, a pinga nessa infância O pingão é de ouro, fazendo doutorado Com o velho barreiro, um EBCDF Pirei cachaceiro, agora eu sou veterano Deixei de ser calouro, a pinga nessa infância O pingão é de ouro, fazendo doutorado Com o velho barreiro, um EBCDF Pirei cachaceiro, agora eu sou veterano Entrei, mas tá difícil de sair Seis anos tentando e ainda não consegui Da minha faculdade, me dedico de verdade Mas a coisa tá feia pra mim Hoje eu acordei, cheirando cachaça Lembrando do tempo que eu só escutava Eu era o bicho da república Agora tomo um isque, vodka e marula Agora eu sou veterano Deixei de ser calouro, a pinga nessa infância O pingão é de ouro, fazendo doutorado Com o velho barreiro, um EBCDF Pirei cachaceiro, agora eu sou veterano Deixei de ser calouro, a pinga nessa infância O pingão é de ouro, fazendo doutorado Com o velho barreiro, um EBCDF Pirei cachaceiro, agora eu sou veterano Deixei de ser calouro, a pinga nessa infância O pingão é de ouro, fazendo doutorado Com o velho barreiro, um EBCDF Pirei cachaceiro, agora eu sou veterano Agora eu sou veterano Agora eu sou veterano Obrigado.